A gente está com a linha 2 tem que ter tudo bom, né? O que quiser subir, né? Tem que ter tudo bom. A valeria é mais um ano na segunda, porque tudo é isso? Mais um ano na segunda, né? O que vem aí, ó. O que vem aí, ó.